Gente, é com muito prazer que a gente está aqui entregando o sétimo posto de saúde já nessa gestão. É emocionante. Eu estou impactado, essa é a grande verdade. A toda minha família está agradecida por esse enaltecimento e pelo merecimento que meu pai sempre teve e agora foi visto pela prefeita. O espaço físico, o ambiente aqui do prédio, dessa nova unidade de saúde, tudo bem feito, tudo no ar-condicionado. Tenho certeza que vai ser muito bom para o povo e a saúde vai melhorar. A minha alegria é de atender a expectativa do povo, porque na verdade a minha felicidade é ver eles felizes e vendo que a gente está atendendo o que a gente se propôs a fazer. E eu estar podendo atender, ser essa pessoa que representa ele, corre atrás do que eles estão precisando. E isso me dá mais força para cada vez mais correr atrás de mais coisa para o nosso povo. E essa é a minha felicidade, é para isso que eu me proponho e é assim que eu me realizo. E eu só tenho a agradecer a todos. Olha, não é surpresa. A gente tinha convicção que a Sâmara seria uma prefeita com a arrojada para trabalhar, para fazer obras e obras bem feitas. Não obras eleitoreiras em busca de retorno imediato, e sim para satisfazer a necessidade da população. E aqui, esse posto de saúde que é o sétimo inaugurado nesse ano e é o terceiro essa semana, é uma prova do que Santa Quitera escolheu bem, está no rumo certo e é só alegria e comemoração. Com a gestora Sâmara tudo é possível, porque ela tem determinação. Então está sendo mostrado agora para que realmente nossa prefeita Sâmara Moreira foi eleito, entendeu? Para melhorar a situação da qualidade de saúde da população de Santa Quitera, melhorar os indicadores de saúde do município, dar uma assistência mais humanizada, mais confortável e de qualidade da população. Sâmara Moreira